Vocês estão na cidade de Elytron, vocês estão agora no período da noite, vocês souberam que podem pegar o Gmex Band no ginásio, falando com o cara, com ele de ginásio, não sei, acho que vocês já estavam indo, a gente já estava no ginásio, a gente falou com o cara, ele falou, ah, não queria, falei pra vocês não, ah, tá, verdade, deu tempo de entregar, tava com isso, o AIM foi pra um concurso de beleza, e vocês também souberam que tem, parece que tem um pokémon forte num lugar específico da floresta, E virou o evento Não, pera, o evento é o do monstro forte na floresta É O concurso de beleza a gente já fez, a gente já perdeu pro Butterfree Não, é outro concurso agora Tem outro? Sim, é o que eu entendo agora O concurso é pra capturar o monstro, não? Não, é um concurso de beleza e tem o evento que eu vou batalhar com bicho Não, mas não era o evento Eu não vi concurso de beleza nenhum O AIM falou que tinha, por isso que o AIM não foi com vocês até o ginásio, ele tá indo pro concurso Não, o que o Jack tá perguntando é se é um concurso de beleza, não Teve só um concurso de beleza até agora, o que o AIM tá indo é o concurso pra capturar esse pokémon forte É concurso de beleza que ele tá indo É, eu tô indo pra essa contest Esse é o segundo contest que a gente vai ter no RPG O primeiro foi que a gente foi humilhado pela Butterfree Tá poderoso E agora vai ter esse no melhor estilo Pode ganhar Tá, ó, você tem uma cidade de Elytron Você tem uma cidade de Elytron O AIM, no seu passeio noturno Ele descobriu que tem um evento de beleza Um contest Ele foi resolver o contest O Hidoshi descobriu que tem um evento de Que tem um monstro, um pokémon Um monstro forte no local Ele falou, descobri isso, galera Ele avisou pra vocês E o Jack, o Daniel e o Hidoshi Tão indo no ginásio Pegar o Danamex Entendeu? Agora todo mundo tá Eu nunca percebi perdido no Fio da Meada AIM, eu já Como assim a gente? Eu te marquei a sua mensagem E eu e o Sam estamos confusos tentando entender Então, mas vocês ainda não entenderam Eu já entendi Quando ele explicou, eu entendi Sim, mas tipo A gente tava tentando entender Por que que tinha um concurso a mais E a gente pensava que era de batalha só Entendi Não, tudo bem Tô perguntando se agora vocês entenderam Agora foi, mas Agora foi Tá, vocês tão falando com o Jack Com o Caralho Até o Mestre se confundiu Eu buguei Cris Cica para de funcionar Ai, Caralho Cadê o nome do personagem? Esse cara aqui Que não funcionou isso Vocês tão falando com o Zet Sobre a Dynamics Band Que vocês souberam que tem como pegar com ele Mas aí vocês perguntaram Ah, é você que dá Você falou pra gente Ele falou Não, eu falei pra vocês Mas sim, eu entrego o item Pronto, tamo aí Eu vou falar com o cara Tem como entregar mais uma É que Um amigo nosso Ele ficou divino Mas ele teve um imprevisto Mas ele também quer uma Tem como dar mais uma? Eu só posso entregar pra quem tá aqui Eu não posso entregar a mais Puta merda Tem como eu enviar alguma mensagem pro AIN Alguma coisa do tipo? Oi? Eu não escutei o que você falou Deu pra travar Tem como eu enviar alguma mensagem pro AIN Tem, vocês têm telefone Tá, tá 21, querido Mandando um zap AIN, você recebeu uma ligação Tá recebendo uma ligação Hello Ferrou, a casa caiu Ele só entrega pra um, cara Ferrou Oh, fuck Calma, é só hoje? Não Por que a gente achou que era só hoje? De onde a gente achou que era só hoje? Não, é que ele começou a entregar hoje A gente queria logo Tá bom Enquanto vocês estão na cal O cara, ele entrega três Uma pro Jack, pro Redoshi E uma pro Daniel Daniel é um nome muito mais normal do grupo Oh, yeah Ok Ah, ela é vermelhinha Que legal Não é só o efeito que eu botei pra não ficar Muito Nada a ver na edição Obrigado É, essas precisam de mais algo? Vocês três? Será que eu poderia filmar a sua próxima luta? Se tivesse? Não, por hoje já acabou, moço Droga Ok Eu vou saindo do Genagem Eu não tenho mais nada pra tentar aqui Vamos lá Vamos lá, galera Vou curar os pokémons Os pokémons já estão curados Vou lá Então vou só eu Oi Em algum lugar que eu possa procurar Alguma criatura fraca Só pra eu começar a batalhar e treinar Meu todo-dive? Ah, por agora não Não? Ah Ok O Jack tem do curar os pokémons Os criaturas Daniel, você vai junto? Você faz da turma? Ok Eu mando no zap Que depois de curar os pokémons Eu mando ele ver Pra cá Será o bicho forte Não vai ver o negócio do AIM, tá? Oi? Eu vou ir atrás do AIM Porque eu tô com acordo com ele Eu preciso estar bem perto dele Pra caso alguma coisa aconteça E você, Daniel? A questão é que Eu vou me entrar De noite A gente tá anoitecendo O de capturar o pokémons é como Só pra confirmar Que eu vou confundir com o Contest Qualquer horário De noite é só o Contest Ok O que que você vai fazer, Daniel? Que você foi interrompido Eu vou Eu vou com o Jack, então Peraí que minha mãe tá me chamando Já perdemos um soldado Ah, foi comigo, então Foi o que eu falei A gente acabou separado Em dois grupos AIM Quem você vai usar no Contest? Eu tô Eu posso tá indo correndo Eu vou pra filmar o Contest Eu tô em dúvida entre o Togidemaro e a Vulp Eu vou com a Vulp Tô em dúvida Rapidão O que é o Contest? O que é o Contest é melhor O Contest é aquele É meio que Coisa Que os pokémons tem que fazer algo bonito Eu esqueci Não sei explicar Você pega o lance Sabe o que a Serena, a May e a Dawn faziam? Ah, pronto Já entendi Já entendi Explicado A gente vai Se arruma Decora o Pokémon E vai lá E vai lá dar cartapa Pros jurados E no fim a gente ganha uma fita Ou uma chave Ok Você tá competindo Contra uma Silvion Oh, fuck Puta merda Um Togidemaro Uma Vulp Contra uma Silvion Ah, era bem Que eu não vi com o meu Imagina o Pokémon repetindo Que vexame Que vexame Que vexame Uma Vulp Contra uma Silvion E Tarararã Uma Sniive Ah, não fode, velho Uma Sniive Desculpa, hein, mas eu vou ter que votar na Snive Mano Tem um Silvio Ok, você tá usando o que mesmo, hein? A minha vô pica Tá, então você tem mais um no dado A Silvio tem mais dois, seu Guedemaro mais um E Snive também mais um Imagina Taca aí o D20 Ah, é, você chega Porque a competição tá recém começando, Hidoshi Você chega correndo Eu já ligo a câmera Ok, vai você primeiro, hein Rolar um D20? D20 mais um Acho que tá um pouco errado o seu comando É porque a gente fala comando É isso aqui, assim Ah, é Ainda bem que não foi o dele Aquele momento É, a Vrai Intensif... A Vrai Intensifize All My Life Calma aí, temos outros Três participantes No Toguedemaro Toguedemaro ganhou, maluco Não, olha a ordem, gente Primeiro foi o Silvio, depois o Toguedemaro E depois o Snive Então o último dado, o 7 é da Snive Não, velho Calma É, tem 4 dados Ah, então tá certo É o que ganhou seu dado a mais Então tá, a Snive ganhou Caraca, você ficou em último, hein? A Snive humilhadíssima A Snive chegou e falou Foda-se, mortal A Snive é o início da carreira É o início da carreira Ninguém ganhou no início da carreira A Dawn perdeu A May perdeu A Serena perdeu Todo mundo perdeu no início Ok, você perdeu o evento A Ayn A Ayn, pensa assim O início do sonho Deu tudo errado Você sai meio triste Porque nem o prêmio A terceiro lugar Você pegou Acontece A Ayn, se você quiser Eu posso apagar essa filmagem É, não tem problema Não tem problema Ok, então Eu vou falar Por isso Em toda hora Porque uma Snive Ganhar de uma Silvia Não é todo dia Ok, enquanto isso Daniel e Jack, o que vocês fazem? Bom Daniel Você quer ir ver o Pokémon Superfort Que estão até fazendo um evento pra capturar ele Parece interessante Ah, velho, eu acho uma boa Não imagino que tenha mais coisas pra fazer Além disso, uma competição de beleza Não é muito a minha praia A competição de beleza já acabou já A gente já perdeu Não, é ao mesmo tempo Vocês não terminam ainda, tá rolando É, eu não tô terminando Essa é a parte Essa é a parte que eu corto o cabelo E mudo o visual como forma de protesto Ok Vocês estão indo em direção ao local indicado E vocês já veem que você tem uma Depressão assim, meio grande Que parece uma antiga área de Pegar cascalho Uma antiga depressão Que parece ser um lugar de pegar cascalho E vocês veem que Tem uma criatura que parece um elefante ali Um elefante visverdeado e laranja Será que eu tô pensando? Eu acho que a gente já sei o que é Ela é bem grandona Eu acho que é o que eu tô pensando Como é que é? Tem uma depressão Vocês estão em frente a uma depressão Que era uma antiga mina de cascalho De pegar cascalho e pedra Eu tô correndo pra filmar, pode ser? Você não tá aí, Daniel Você nem sabe onde a gente tá Você não é mesmo tempo Tá acontecendo ao mesmo tempo Vocês viram essa criatura Ela tá dormindo porque tá de noite E ela é big, big, big Big pra caralho Tipo um mamute Essa é a criatura? É um mamute Deve ser, deve ser Ela parece ser muito forte Ela parece ser especial também Tem um vezinho do lado da vida dela Tá lá o Herb com o oco Ele usou a Dex Ele usou a Dex Explicado Uma pergunta aqui É que nem Pokémon, né? O bicho não morre Ele só desmaia É, ele só desmaia Ainda tem Depende Se alguém cortar a cabeça No bicho ele vai morrer Mas Nas lutas em si Eles não se matam Mas é possível matar Ele tá numa depressão Então tipo Atrás dele tem uma rivenceira Mais ou menos Ele tá no centro Da depressão Assim Ele tá mais no Na meiuca Que é mais estável Assim A gente podia tacar Umas pedras na cabeça Aí ele morre Nesse caso ele morre Ele é agressivo Calma, ele vai morrer Com uma pedra Não, são umas pedras gigas Que tapa ele Ele morre Não, depende Ele é um bicho forte Então acho que não É, velho É um mamute gigante Acho que ele não vai Morrer por causa de umas pedras É um mamute gigantesco Acho que as pedras Não vai fazer nada Ei, Jack Não queria acabar com a nossa brincadeira Não, mas acho que a gente tá um pouco Acima do nosso nível Não, mas tipo Eu não sei se você sabe Mas eu dou dois hitkill nele Então Vamos lutar E você tem a tartaruga Que dá super efetivo nele também A gente derrota ele num round Então bora então Você Você quer ele Porque a gente pode pegar Só pelo XP também Deve dar XP pra caralho Ah, eu acho que a gente pode Pode capturar ele também Vai vir os dois numa caja dada só O XP e a E Pokémon Não sei se vale mais a pena Uma Quick Ball Ou se vale mais a pena Só ir na loucura mesmo Só ir na loucura Só ir na loucura Ok, acho que O que você acha, Daniel? A gente ataca Logo ou a gente tenta capturar ele? Eu, os dois Puxei minha Pokébola já Pokébola na mão Quick Ball? É, tô com a tartaruga Deixa eu só ver quantos Quick Ball tem Capidão Ok, traz a tartaruga Caso precise botar, né? É Ó Eu Eu já Você vai pegar a Quick Ball também, vai? Você vai usar a King Que ela precisa lutar ou é? Eu vou usar a Bax, hein? Calma aí Tá, tô usando a Brakes Eu tenho Heavy Ball aqui, cara Ih, Heavy Ball é Interessante Heavy Ball ela pega como? Deixa eu ver É 50% pra esse Pra tipo Chill Terra Caralho Então foda-se Foda-se a Quick A Quick também é 50 Mas só que é no primeiro round só Ela é bom pra vídeo fraco Bora Bora comer esse porro no DPS Bora Reposso essas palavras motivacionais Tá invocando a tartaruga já Nossa, velho Vai lá, Bax Bax Ok A gente invocou o bicho, ela acordou ou ela tá dormidinha? Quando vocês vão se aproximando, ela acorda, ela vê vocês se aproximando Ela dá um batidão no chão e começa a soltar uma luz vermelha do chão Ele começa a ficar maior, grande, grande e a forma dele também começa a mudar Como? Eu sou aquele vira giganta Ai meu Deus Daniel em choque não entendeu o que tá acontecendo Oi, é? Se alguém pegar ele vai ser ainda melhor na real agora Daniel em choque não entendeu o que tá acontecendo Não, eu tô mesmo, velho O bicho tá ficando big pra caralho Ele mudou a forma dele Ele não viu, né? Ele vai ficar caminhando só pra filmar Não, isso não Daqui a pouco vai chegar, tipo assim, na metade Se vocês forem, depois vocês vão acabar parado O que acontece quando vira giganta O Dynamax só funciona pra criaturas que tem a Giganta Max Não a Dynamax Não tem Dynama então Não Ok Fudeu, fudeu Daniel Não é fudeu tanto, porque a gente ainda tem vantagem Mas fudeu O primeiro round é de vocês O primeiro round é nosso, Flame Ghost Flame Ghost Ok, 60x220 Nossa, vocês vão massacrar o bicho na porrada que vocês tem dando extra Exato, a gente tem dando dobrado A gente vai ter dado boost de vida pra você, não, não vai precisar pro bicho Explosivo Getro Getro Pior que eu quero ver qual é a sua carta Não lembro Eu lembro que é de força 340 de vida, correto? Tô vendo a minha Pokéball aqui Pokéball não 130 de vida você tem Não, não, não Tô falando do bicho Tô vendo a minha Pokédex Ah, tá, não É, eu tenho 340 e agora ele tá com 100 Porque, né O bicho foi massacrado Você entendeu o que eu quis dizer, né Sobre o DPS, né Ok, ele só não pode acertar Ele só não pode acertar a gente também Agora ele usa um G-Max Hammer Na Breaksin Ela ficou com 10 de vida Oi, é E você toma 10 de dano Nossa, não Ah não, pera, o outro é que É o outro que dá 10 de dano 10 de dano Então, falta 1.090 Oi, é 10 de vida O Ed vai ter dado vida pra ele Porque eu não dei vida Ah não, triste Eu fracassei Eu esqueci de dar vida Pensei, não, não vai ser necessário Flaming Ghost Vocês derrotam a criatura Ela volta pro estado normal dela Vai, Daniel Uma criatura poderosa Ah, eu jogo a Heavy Ball Pra V-Max Vocês tem metade da chance Que vocês normalmente teriam Então eu tenho 25% de chance Exato Aí eu tenho que acertar 4 ou 1 Qual que eu escolho? De 1 a 25 De 25 a 50 De 50 a 35 Ah não, então eu jogo um D100 Em vez de um D4 É, é um D100 Então eu escolho de 25 a 50 Você pode tacar mais uma Vou pegar de novo Não 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 É isso é muito Se eu tenho um Pokémon De novo Cara, eu vou de 50 a 75 Agora Será que eu sou mais uma vez? Será que eu sou mais uma vez? Não saiu o dado pra mim 9 Fuck Ok O Pichu é poderoso Acabou minha Heavy Ball Oi é Agora Pokébolas normais Vão pro saco Não Vai metralhar a Pokébola Na cabeça Filha da puta Até ele entrar Oi é Deixa eu ver aqui Quanto é que é A gente pegar 10% Vai pra 5 Galera 75% De chance De capture de Pokébola Normal Vocês escolhem O que vocês querem Eu quero de 4 A Sei lá Você pode esconder Nossa É muito específico Véi É tipo Ai A puta Precisa É 14 Qual o número Que você vai falar agora Jair? Agora vai ser 50 55 Vai Você consegue Não 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 Você vai Tem mais Isso vai Vai Que pariu Quando chegar É pior Agora Eu vou Dar Um 65 A 70 Se pegar Um Pokémon Normal Vai ser Muito Cagado Eu acredito No potencial Meu De Tirar Um 20 25 Vai pokebolo, taca minha pokebola normal também Nossa, eu tenho só duas pokebolas Duas chances? Não, eu tenho um pokebola diferencial pra cacete 45 ou 50, mestre? Vai lá Vai lá, mais um 45 ou 50, mestre? Ai meu Deus Ele conseguiu Ele pegou Eu peguei O Daniel pega a pokebola com o bicho, ele levanta assim E dá um grito Eu peguei Nessa hora, a Hidoshi e a Insys chegam e olham ele gritando assim com a pokebola Levantada Eu consegui Com a minha própria probabilidade Daniel Nós conseguimos O que aconteceu? O que aconteceu? A gente conseguiu só pra, né? Contextualizar, por favor Se você não conseguiu, deixa eu bater foto Daí o Daniel me dizia que eles perguntaram pra vocês aí Interação, não precisamos fazer nada Por quê? Ele não sai agora não, Daniel, ele tá desmaiado Ele tá desmaiado, Daniel Dá pra explicar o que aconteceu? O Daniel tira o cooperador já desmaiado Da pokebola Ele pode estar até morrendo Mas eu vou bater uma foto disso Ele vai bater uma foto Vamos focar, vamos focar no que é importante Antissociais Entra porque Ele precisa de ajuda Podemos focar no importante aqui? Sim, precisa de ajuda A foto é importante O Peter Jack apagado Eu trabalho aqui nessa equipe Eu sou um pesquisador O meu trabalho é pesquisar A criatura está apagada Tem uma criatura apagada E você tá realmente focando por hora na foto? Realmente? Olha O que eu vi Gente, gente, um de cada vez Um de cada vez Um de cada vez Um de cada vez Obrigado A gente tem um fucking bicho A gente baixa a foto quando precisar Quando quiser O Daniel tá vendo o bicho desmaiado E sai caramba O bicho desmaiado Eu tô fazendo carinho nele Ok, eu tô fazendo carinho Na pokebola Ok Eu tô fazendo carinho na pokebola, né, mano Que foi a equipe que conseguiu O que vocês fazem agora? Mano Acho que a gente tem que voltar pra curar o big amigo Obrigado A Blackson também não tá muito bem, não Ela tomou a trombada ali Minha amiga Verdade Incrível ela ter sobrevivência Uma bicho desse tamanho Vamos encontrar a enfermeira Alô, Joy Alô, Joy Ok, vocês estão indo em direção ao centro de criaturas Você tem a enfermeira Joy lá Vocês precisam de árvore? Ah, sim Big pokémon Big necessidades, velho Coloca meu pokémon lá em cima Quero ver arranjar comida pra esse bicho Ela é meio confusa É, eu vou cuidar dele Eu vou cuidar deles Vai demorar um pouquinho Esse pokémon que você acabou de brigar Porque ele é meio grande É meio complicado Por isso que big pokémon Big necessidades Amanhã seguinte Você já pode vir pegar ele Aqui Abrei esse turururu Fez o barulhinho da maquinazinha E tá aqui Abrei que você já foi devolvido a 100% online Ok Ok, alguém pode agora explicar em mais detalhes Do que aconteceu Seu turururu A gente pegou o bicho da caçada Caralho Bom, eu acho que a gente ganhou a competição Não ganhou não É, a gente ganhou a competição pra pegar o bicho Além do bicho Qual que são os outros prêmios da competição? Aí ecoou na cabeça de vocês que não era um evento que tinha prêmio O prêmio era pegar o bicho O prêmio é o bicho É, é uma competição, bate aqui Pelo menos eu consegui fazer informações, eu acho Clap Ok, vocês têm que arranjar um lugar pra dormir, galera Verdade, fodeu Eu vou passar numa lojinha pokémon, velho Eu tô sem nada Sendo que pokémons também não funcionam como hospedarias Não sei, precisam perguntar Olha, de acordo com a lojinha De acordo com o anime, não Você vai perguntar aí? Eu lembro muito deles ficando em vários centros pokémons Você vai perguntar aí? Eu vou dar um soco em você, Ridouche Não, eles ficavam a noite Eu vou bater em vocês dois Responde aí Oi? O que você faz? Pergunta pra moça? Oi? Você vai perguntar pra moça? Pergunto Pergunto A gente hospeda sim, mas vai custar 5 moedas Eu só tenho 3, não Ah, eu tenho 30 Tá, eu vou pagar a minha do Ridouche Eu tenho 200 contas aqui, eu vou numa loja e é pokémon, honesto Ok, Daniel, você foi até a loja Tem um senhorzinho com bigode Boa tarde Opa Você precisa? Você tem o que aí pra me oferecer aí, meu jovem? Ah, puxa seu saco e vai ganhar um desconto Ah, eu tenho algumas pokébolas, pedras evolutivas, temos itens de cura Que pedra evolutiva você tem com as pedras evolutivas? Eu tenho uma Dusk Stone Uma Sun Stone Uma Leaf Stone e uma Water Stone Water e Leaf eu sei que não presta pra mim, mas as outras, traduz aí pra mim Ó, Dusk é pra Ghost e Poison Ah E Sun é pra Rock e Ground É só olhar no info Ok Tá, é Quanto custa uma pedra evolutiva só pela dúvida? Você não tá lá, você não pode perguntar Não, não, eu tô perguntando pro mestre Então, você não pode, eu não vou dar informação se você não foi atrás da informação Vocês não vão tirar a informação do c**o Eu sei que todos custam uma surpresa, só não lembro o quanto que é Eu tinha anotado, se não me engano Tá no info, gente Não, preço da Leaf Stone não, vocês não sabem ainda, eu preciso chegar a perguntar Acho que eu... Eu não me enxergo em algum momento Daniel? Eu não tô muito interessado nessas pedras evolutivas, obrigado É, sobre Pokébolas, você tem alguma Pokébola especial? Eu tenho todas que a gente, que sempre vende, cara Ok, então eu vou querer... Deixa eu ver no info aqui Ah, o preço, porque eu sempre esqueço Quer que eu fale os efeitos rapidamente? Esse é o Luxury Ball, que porra é essa? Ah, tá, peraí, deixa eu abrir aqui a Luxury Ball Ai, caralho, meu pé dormeceu Eu joguei Pokémon, mas não foi tanto assim não, galera Eu sou meio noober Não, no jogo Pokémon... Tem 15% de chance de capturar inimigo, é só mais bonito A Luxury, no jogo Pokémon... Ela é só mais bonita, ela tem 15% de chance de capturar Tá, eu vou querer uma Great... Três Great Ball Tem uma bola melhor que a Great Ball, que é a Ultra Ball Cadê a Ultra Ball? 35 Ai Tá, eu vou querer 4, então Great ou Ultra? Ultra Tá Mas o que? Essa é a Dive Ball Ela é pra capturar Pokémons aquáticos Criaturas aquáticos Repeat? É Quanto mais você ataca ela, mais vai aumentando a chance A primeira chance dela é de quantos porcento? 10% E a cada tentativa aumenta em 10% Ou seja, tem uma hora que você... Ou seja, vai chegar uma hora que você vai capturar Não importa o que você faça Sério? Se ela vai aumentando em 10% a cada vez Sei lá, vai ter um limite Não, chega até 100% Só que porra, você fracassar até isso E se você falhar com 100% Meus parabéns Repeat? 5 repeat ball Aqui, senhor Aqui, senhor E se você falhar em 100% Meus parabéns Ô gente, cara Não que que eu falo no papo aleatório Que eu tô tentando comprar os itens pra... Vai É o que você falou, Daniel Tá 4 Ultra Ball E 5 repeat ball Tá tudo aqui, senhor Mais algo? Hum Não, obrigado Acho que isso é tudo Aqui, ó De brinde Uma Poké Ball Normal Ah, eu ganhei uma de brinde? É Legal, tem uma Poké Ball Normal agora Foi ela que salvou, né? É, verdade Quero 10 repeat Ah, tô aqui, ó Tô E aqui o brindezinho Uma Poké Ball Normal Nesse momento Tipo, esse foi o momento Que o meu pessoal Saiu de trás do Luiz Tá ligado? É, mano Eu tô nem um surto Tá ligado? Eu tô ligado Tô aqui Deseja mais algo? Acho que existe Não, obrigado Eu vou voltar lá pro... 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 Pro Pokémon Ok Vocês... Tão voltando pro centro Do Pokémon Eu não lembro se o meu... O meu... O meu personagem Sobretudo, mestre Eu não lembro qual é a foto Que eu mandei Boa, esse tá bem demais Do meu QI, velho Peraí, deixa eu subir aqui Eu tô subindo Eu tô subindo Já Todo mundo subindo Feito louco Me fodaram meu nome aqui Umas quatrocentas vezes Caralho De repente você virou um problema Ele tava fazendo uma parede Com o seu nome Acharam aí? Ah, tem muito Pokémon no caminho Tem bastante Achei Você usa o Sobretudo Você usa, então Ah, eu uso o Sobretudo muito maneiro Tá, eu vou colocar minhas Pokébolas No meu Sobretudo, assim, tá ligado Tipo... Estilo Vendedor mesmo Que coloca Um Sobretudo assim Vou colocar Ok Você coloca o Sobretudo Estilo Vendedor Vocês... Vocês chegam E vocês chegam E vocês chegam Estilo no centro Pokémon Você tem que ir arranjar O lugar pra dormir O AIM sabe o preço Ô, mestre Você tem a foto Da repeat ball aí, mano? Acabei de mandar no chat Tá, lá no chumbo Foi mal Agora desce tudo É, não Isso é fácil Acho que a gente Deve ter pego Os chameis Agora que eu parei Pra pensar Mas já era Como é que é, amigo? Cherish Bom Pegar esses Pokémon Que são mais difíceis De pegar Muito mais fácil Exatamente Tipo isso Ok Depois a gente volta lá Caso a gente precise É que eu tô meio quebrado De grana também Só tenho 34 contas Agora Ah, eu tenho 94 ainda Mestre Pergunta Off-topic Como é que eu ganho Um dia Vocês podem pedir Pra professora Vocês podem falar Não, a gente achou isso E a gente quer Não te mostrar E a gente quer um pagamento Vocês estão Super investigadores Tudo que é novo E vocês levarem pra ela Vai dar dinheiro Eu vou cobrar A filmagem que eu fiz Que eu mandei pra ela Uma filmagem Eu quero Eu quero cobrar, ué Eu vou começar A evitar Que o cara tire foto Dos meus Pokémon Porque ele vai ganhar dinheiro Em cima de mim Tá ligado? Não, tipo assim Vocês meio que ganham dinheiro Tudo junto Vocês são meio que uma equipe Então o dinheiro que vocês ganham Tipo assim Ah, o Aing foi lá pro Foi Tipo assim Tem dois objetivos Dois vocês foram pra um lado Dois vocês foram pra foto E vocês conseguem capturar os bichos O dinheiro vai ser maior Pra todo mundo Tipo assim O dinheiro é compartilhado Vocês ganham a mesma quantidade Dependendo do que vocês fazem Então quanto mais coisa vocês fizer Mais vocês fizer Justo Mas vocês tem que pedir pra moça Falar tipo Ah, a gente fez isso e tal Ok Pra moça Pra professor Spruce Então Alguém vai querer O bicho gigantesco Eu não Eu quero Eu quero Eu quero Poxa, o Daniel capturou Claro que eu quero Olha a probabilidade Que eu tive que vencer Pra conseguir esse Filar da mãe Eu quero Ele vai manter Ok Galera Tá tipo assim Umas dez Quase uns horas da noite Não tem vocês Mas eu vou Eu tô com foda Eu vou gravar as minhas fotos Imagem Ver se ficou bom O que eu posso usar O que eu não posso usar Então você tem que arranjar um lugar pra deitar primeiro Pra descansar Ah não Eu vou pagar Eu vou pagar um quarto Eu vou pagar Eu vou pagar O jantar Vocês podem pegar o jantar Ah então eu peguei o jantar E fui comer no quarto Ok Eu também Hidoshi Durante o seu quarto Depois que você pegou comida E você tá no quarto Você dá uma editada As gravações Pra ficar mais bonito Assim comercialmente E é isso que você tá fazendo Ah e você quer fazer algo? É Vou jantar Eu vou começar a brincar com a Vulp Um pouco Antes de dormir Ok Daniel você tá comendo Comeu Dormi Comeu ou dormiu Jack Não escoveu os dentes Ele apagou Não escoveu os dentes Não Dormi de boca Isso é uma cidade Em que cidade agora? É É Litron Cidade elétrico e metálico Praticamente Elétrico e metálico Sim senhor É Eu vou dormir Eu procuro um rótulo amanhã Ok Vocês descansam Na manhã seguinte Vocês acordam Tomam o café da manhã juntos Tomando café Eu com aquelas olheiras ferradas Porque fiquei até As três da manhã editando Eu vou comer meu café da manhã rápido E vou sair Atrás de Pokémon Porque é tipo Metal e terra aqui E elétrico Ah e elétrico Ah então eu vou muito sair Galera eu vou Eu vou Você pode pegar seu Pokémon já Já tá pronto Só lembrando O bicho que você pegou agora Vou cooperar já Então eu vou passar na Enfermeira Joy Joy Popoi Ah oi Tá aqui o seu O seu cooperador Ah obrigado Ele tem muito trabalho Ah só É um pouco difícil cuidar dele Porque ele é meio grande Mas de resto Tranquilo É meio grande Aqui uma pergunta off topic Off topic Não pro mestre Sim sim Entendi Entendi É Comida pra esse monstro Aqui Como é que eu faço Pra alimentá-lo Ah na floresta Deve ter comida pra ele Ou você pode comprar ração Quanto é que é a ração Olha acho que pra esse bicho Vai ser ração Vai ser meio caro pra ele Acho que Então floresta né Floresta É eu acho que é bom Você levar ele pra natureza E comer um pouquinho Eu vou levar ele E vou espanar ele Na florestinha Ai gente Desmatamento De leve Quem nunca Esse bicho não vai nem Comer as frutas Ele vai comer a árvore toda O Daniel sai da Do centro Pokémon E ele pega Ele liberta O cooperador Ele dá aquele Aquele barulho Que o elefante faz Voltão assim Ele vai te seguindo Atrás assim Ele é bem grandão Ele é bem calmo Você vê que ele não Eu vou muito filmar isso Eu vou muito filmar isso Vai Eu vou espanar A gente vai A gente vai andando Com alguém montado em cima Ok Você tira a Tataluga É a Tataluga Fica encarando ele Ele encara a Tataluga Aí eles ficam andando juntinho Os dois são meio lentinhos Porque eles são meio big A Tataluga é porque Ela é uma Tataru Eu vou nadinho Com um graveto Como se eu estivesse Comandando os dois Tá ligado Ok Isso vai dar um ótimo filme Jack e Ainho O que vocês fazem? Eu que eu vou fazer? É Eu vou Deixa eu só ver Se você tem esse ronet Eu só tô filmando Eu quero caçar um ronet Ronet ou o Rotom Ou ambos Se eu não me engano Não tem eles Não tem eles Se eu não me engano Então é a vida Vou procurar Porque não Se eu andou Então Fantasma Rondos Fantasma O I2 está gravando A marcha Do Daniel Eu não estou seguindo eles Eu estou gravando Com eles Em meio parado Tá Onde você vai então Depois que termina de gravar Onde você se afasta Eu vou perguntar Para a Invernidade Onde é que eu posso achar Pokémons fracos Do elemento Terra Ah, por aqui é meio raro Achar pokémons Criaturas do tipo Terra Se vocês subirem Em direção Não, eu falei elétrico Porque quem falou Terra Foi o 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 Terra E Solo Obrigado Aí Eu estou aqui pensando Ah, eu vou com o Ridojo Pode ser divertido É, não É só para avisar Se vocês subirem A montanha Vocês já vão se afastar Bastante da cidade E vocês vão em direção Ao objetivo final Eu vou por hora Com o Ridojo Pode ser divertido E o mais importante Eu estou comprando Eu não tenho dinheiro Para comprar pokebola Quem quer ir comigo Para o objetivo final E é aquilo Ele é o cara Que ficou até as 3 da manhã Editando Se ele apagar Alguém precisa estar Por perto Para evitar a morte dele Ou que ele se perca Para sempre Pois é Ok Vocês estão indo Em direção Para a parada Vocês vão demorar Porque até chegar lá É uma viagem grande É uma montanha Né amigo Ah, Daniel Você está na floresta E o O Cúper já está comendo A vegetação Está desvastando A natureza Ah, sim Que é bom Eu estou indo Buscar duel No XP Ele está Ele parou de comer Ele está comendo De boa Você está esperando E você vê Que tem algumas criaturas Que estão cagando em volta Ah, elas não se afastam dele Então Não Ele parece Desresmissar Um ar de pacificidade Isso é bom Tá, eu vou Eu vou procurar Algum tipo elétrico Que tenha na Região Ou tipo metálico Qualquer drone de dois Você está Você dá uma olhadinha Meio que em volta Assim por perto Você encontra Uns lagartinhos Brincando junto Assim Eles tem umas orelhinhas Grandes Brincando entre eles Você vê Meio que Um pequeno Uma medalhão de ferro Flutuando Pela Pela floresta Você vê uma águia Amarelona Com detalhes pretos Assim De onde Que seu medalhão Forma de medalhão E você vê isso Eu vou olhar No meu apokedex O L Ele pode Ele Ele É Esse ratinho Esse lagarto É Lagartinho Ele Ele evolui Ele evolui Ele virou Um lagartão Que tem Gemex Nesse negócio Se não me engano Deixa eu ver Estou enviando O lagartão Tem Tem Porque eu tinha Piro pra fazer Cara eu acho que Eu vou atrás De um maior Pico Eu vou Eu vou Estar empático Nesses lagartinhos Você vai caminhando Em direção Ao lagartinho E você é pego Surpreso por um bicho Na terra Você vê que ele Prende seu pé Ele machuca um pouco Assim E você tipo Dá um empurrão Assim Você dá um chute Assim Ele sai voando Não tão longe Assim Mas ele começa Uma batalha Aí começa a música Do pokémon Você tá lutando Contra um Desse bichinho No chão E um Ele optar Ah que bicho Caraca Mas ele Não põe o meu pé Mano Ele não mordeu Tão forte A ponto sangrar Eu tinha esquecido Olha eu acho que esse bicho Ele não mordeu Ele arranca Você usa quem O Daniel A tataluca O cara tá comendo Não vou atrapalhar A vida dele O cara tá comendo Outro Ok Você pode usar dois Em combate Só usando Nesse combate Dois Então eu invoco A tataluca E o meu Heracross Heracross Ok Você bota a tataluca E o Heracross O primeiro movimento É o É do Deles Porque eles Que te pegaram de surpresa É Eu mandei foto Mandei Mandei Tá Só pra você Aqui Ah Ele vai O Destanfix Vai usar a fura De destruidora Que causa 30 de dano E a cada 3 Maiores aumenta em 20 Cara coroa No caso Desclamação D2 Trinta Oh Faltou um Cinquenta Caralho Eu sou idiota Ele causa 70 de dano No seu Tortenator Caralho Qual bicho Desse Que deu O Stanfix Que diga lá O Lagartinho Ele dá Um 20 de dano No No Heracross Nossa Nossa Mas o meu Heracross Vai Nossa Esmiralhar Na porrada Esmiralhar Esse Esmigalhar Esquigalar Aí Eu vou Usar Lançamento Lançamento Que dá É 70 de dano Não 70 não 140 Ah ele tem fraqueza Tem Fraqueza A combate A lutador Nossa Você Deu Um Socão Que Amassou A cabeça Do Bicho Ele Já Amassado Ficou Mais Ainda Você Deu Um Hitkill No Bicho Tem Só Lagartinho Agora Contra o Tortenator Ok Então O Tortenator Vai Usar Vai Usar Espera Eu tenho Que Abrir A Imagem Dele Que Eu sempre Esqueço Não Explosivo Jet Ok Você Deu Hitkill No Tide Deu Reptide Não Eu posso capturar Ele Não Sim Mas Você Derrotou Ele Em um round Pode capturar Ah Tá Eu vou Usar Uma Uma Pokéball Começou Vai Ele Optai 0 a 10 10 a 20 20 a 30 30 a 40 Zero Não 30 a 40 Bele Você Não conseguiu Tá Então Eu vou Perdi Minha Pokéball Foda-se Uma Uma Ultra Ball Foda-se É De 100 Aí Abaixo Ou acima Eu escolho Abaixo A ultra É 40 É 40% É um De 100 É Você vai De 0 a 40 De 40 a 80 Ou de 60 a 100 0 a 40 0 a 40 De 40 a 80 Ou 60 a 100 É 40 a 80 Vem 39 Porra Ah vai tomar no cu Ah Eu vou Você dá um Gritão E você Erra O bichinho Eu vou De novo De 40 a 80 Nice Capturou Jackero Jack você tava Andando Em direção A floresta Para curar Um bicho De Fantasma Ataca aí Um D20 Para ver Se você Acha O Fantasma Eu não Achar Algum Fantasma Quero Pelo menos Lutar Com Caraca O Jack De Chega Não Sim Sim Se você Não Achar Um Fantasma É D20 No chat É D20 No chat Eu sei Calma Tô fazendo Ação Deles Ali Primeiro Porque Você Tô Indo Para Fora A cidade Em direção Objetivo Final É Você Tava Caminhando O Jack E Você Acha Um Gollet Cadê Ele Tem Você Acha Um Gollet Assim Ele Tava Tipo Nabo De Goa Né Dele Ele Tem Só 60 De Vida GG Galera Seu Usa Quem No Combate O Gastly Mesmo Eu Vou Pô O Gastly Ok Só Porque Não Primeiro Round É Seu Mas Aqui Primeiro Round Lendária Que 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 50 Pra Cila E Eu Peguei 40 Fucking 9 Nice Nem Fodendo Que Eu Peguei 40 Fucking 9 É O Bicho Ataca Né É O Bicho Ataca Ele Usa Um Poderosismo Beat Com 10 De Dano Oh Fuck Oh Fuck Lambida Com 20 Oi Lambida Com 20 Mandou lambidão É lambidinha Ele Ele dá Um Match Punt Mega Punt De 30 Lambidinha Para de lamber o cara Dá mais um beat Eu Vou Rir Mas Ele Tá com 20 Vida No caso Você derrota Você derrota Ele E Em seguida O Gass Ele Desmaia Vamos lá Mais a Qual Bola Agora Agora Foi Spamar Pokéballs Deixa eu ver qual Vai ser Netball Porque eu tenho Um pacaralho Delas Eu vou precisar De o que 3 Netball Ela não é Menos efetiva Contra Outros tipos Não Ela não é Menos efetiva Que Pokéball Normal Ah sim Ela é 15% Verdade Vai Aí Eu tenho Uma Pokéball Normal Então Vamos usar ela Primeiro A gente captura Nela Eu confio No 55 60 Vai Também acredito Não É 22 Não deu certo Vai E é 20 Para outros tipos Ah Sim Nice Nice Cadê Eu vou De 40 A 60 Pegou Nice Pegou o golet Daniel e Jack Lancem aí Um D Cento e Setenta Por favor Eita 161 153 Tá Pera 161 Você achou Um 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 O Jack Nice E um 153 Você achou Cinco Great Balls Ô Daniel Ok 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 Vocês estão Nesse rolê Enquanto isso O O Ain E o Hidoshi Estão indo Em direção A próxima cidade Oh Yeah O caminho Até lá Tipo no começo Ele tá bem Tranquilo Vocês podem Tocar aí só um Um D 170 Pra ver se vocês acham Algum item Suspeito 170 170 115 14 Oh Meu Deus É Ain Vocês Vocês Acham o baú Mas o Ain É o primeiro A achar o baú E ele acha Um item Bem Interessante Diferente Enquanto O Hidoshi 115 Hidoshi Você acha Duas Cherish Ball Eu achei Isso Você achou Essa espada Eu tô com medo Mas agora Tem mais espada Não O item Equipável Caralho Droga Ótima Equipa No Pokémon Que tem a braça E da espadada Eu não queria Falar Não É um problema Pra mim Se você puxar Um 38 Assim Uma pistola E dá um tiro No pé Do Pokémon Você pode Falar Ele vai Descobrar Olha É só De um Pokémon O único Pokémon Que eu tenho Que tem braços Eu tenho Na hora Tenho dois Por hora Olha Três Mas tô com dois Comigo Vocês sabem Mas no fundo da foto O cara usa na boca Então tá valendo Qualquer um Cara como é Que eu vou Como é que eu vou Dar uma espada Pra um Togedemaro Segurar Como Ele segura O dente Continuando Vocês continuam A viagem Aí E Hidoshi E vocês Pera Deixa eu abrir Aqui São Cadê aqui Vocês são Cercados por Três criaturas Oh meu É hora da espada É hora da espada Eu acho que Eu acho que Item é só Uma vez Que usa Vocês acham Uma Desse insetinho Que eu tô mandando Já vou mandar Um sandile E um Dilber Mestre Eu tô com uma Duda Que eu realmente Não lembro Oi É que Você disse Que tinha errado Aqui Que não era Noventa Era qual É o Vinte 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 Valeu Eu tava em dúvida De qual era Tá Quais criaturas Vocês estão usando Pra combate Eu tô usando Primeiro de todo Dile Eu tô com Eu só Bom Ok Deixa eu organizar Aqui Como eles te emboscaram Eles vão atacar Primeiro Nossa Vocês vão apanhar Agora Não Mas vocês estão Pro iniciais Sabonene chegou Sabonene chegou Pro combate E tá indo pro chão É O Totoday Também já tá indo Tô junto Tem que atacar Todo mundo Só pra morrer É Todo mundo vai levar O dano O dano Só é gerado No final Então tipo Seu bicho só desmaia Depois que ele Ele atacou Também E se eu tirar ele Da luta Depois que ele Levou o dano Ele leva o dano Obviamente Droga Não dá pra Cheitar o sistema Droga Será que eu consigo Proteger um dos dois Ok O Drillboar Vai dar Vinte de dano No Sobble No Mudslap O Drillboar Ele é Terra Ele é solo Ele é solo Mas não Só vão ter resistência A dragão Cara Como é que um tipo Solo Toma dano Extra pra inseto Aí Não sei O Kunemon Ele dá 10 de dano No Totodile Com a Bug Bite 10 de dano Com a Bug Bite E o Sandile Ele dá um crunch De 30 de dano Também no Totodile Com 10 de vida Que droga Você tá com 20 Malu Ah a verdade É 60 Quem tá com 20 E os dois Tão com 20 Vai Ainho O que você faz É Eu vou usar a bolha mágica No Sandile Ok Ele tá com 30 de vida Totodile Tá Ele vai usar Garra congelada Tá Que é um D4 Pra ver se tu congela O algo Tá Mas ele vai usar No Sandile Que ele é o que tem O golpe mais forte Ok D4 É Não Você não conseguiu Os bichos Batem vocês de novo Eu vou mandar uma fotinho Peraí O O Drillbor Caraca O Drillbor Dá um scratch 10 de dano No Sobo O Kunemon Dá o Yellow Spark No Sobo Que faz ele ficar Negativado com a vida E o Sandile Dá o Sanditomb No Totodile Ele já tá todo ferrado Tadinho Você tá com 10 de vida Totodile E o Sobo Vai ser derrotado Assim que terminar O seu round Peraí Deixa só 20 Mais 50% 1 30 de dano Esse É quanto de vida Eita Pô Ataco 10 de vida Vai Sobo Ataca aí É eu que ataco Ou é o outro Primeiro O AIM primeiro Continua com o Boiler Mais É o Sobo É o Sobo Que tá mais dano Também Ele tá com 20 de vida Ele tá com 10 de vida Melhor ainda Mas é no Sandile Mas é o que O Sandile é pra achar De seu tá Potom com 68 com 30 Barre 2 Tem isso Eu vou atacar o Drillbor Com Garra congelada Que de acordo com a lógica Seria dobro Mas não vai dar dobro Triste Se reclamar Tu leva uma na cabeça Simples Tô triste Taca o D4 Pra escongela Na verdade Tem que tocar o D4 Um Depressivo É um Estrange Taca o D4 Ou foi esse 3 aqui Não, é outro Já atacou Ou é o R2 Eu já Então ok Foi aquele 3 Então você errou Você fracassou É Se eu sou o Boceiro de Combate Quem você bota O Oi O Oi Seu Sobo foi derrotado Quem você bota Vou botar o Voo Ok Cadê o Voox Aqui Voox Você bota o Voox Foi o único que entendeu o Voox O Drillbor dá 10 de dano Pra derrotar o Totodile Tadinho O Kunemon dá 10 de dano Na Voox E é isso Porque o Sandai foi derrotado Eu não sei de brincar Eu só vou enviar a carta Porque eu quero saber Quais são os golpes Você não pode trocar o Pokémon Ah não, pera Você só foi derrotado Então você pode Ainda foi derrotado ainda Vai ser derrotado Depois Eu ainda dou o dobro de dano Inicial de água de Valar O que você vai fazer O Ain? Vou dar Firehorn No No Kunemon Ok Hidoshi O Totodile faz o que? O Totodile morreu Ele morre no fim do round Não no começo Já que não tem como eu tirar ele Eu vou de garrapo gelada No Drillbor Ok Agora sim você pode trocar Você bota o Heracross? Sim Mais O Drillbor dá 20 de dano No Heracross E o Kunemon Dá mais 20 de dano No Heracross Caraca O foco no Heracross é grande Por que será? Por que será? Deu quanto ao total Que eu picotou o áudio? 40 Ah eu voltei Ai que susto velho Ah agora é o round de quem? De vocês Tava com 20 E o outro com 10 de vida No Firehorn No Kunemon E é isso Heracross Ving e o Totodile Lançamento Você torturou o bicho praticamente Mate ele bem devagar E certifique-se que ele morreu Não que ele só desmaiou Ok Ok vocês derrotam as criaturas E só bupe que se ela continuar batalhando aí ela evolui Ela tem que achar mais batalhas Ai tu tem algum revívio? Alguma coisa assim? O Daniel e o Jack O que vocês fazem? Os moleques subiram e não avisaram pra onde foram Só deixa no cloud O que? Nunca saiu de nenhuma cidade Se não tem que ir comigo O Ain e o Ridoshi sumiram Imagino que o elefante já terminou de comer, né? Já Então eu vou atrás de algum metal Algum Pokémon vestido de tipo metal Ok Cadê? Cadê? Você tá caminhando pela cidade Pela Cidade não Pela floresta Você escuta um rugido bem forte ao longe Eu vou investigar Vou Vou Colocar a minha Meu elefante na Na pokebola, né? Ok Quando você vê É uma criatura É um dragão assim Mais ou longe Um dragão? Um dragão Vai ver Caralho Caralho E eu pensando que a gente que tava passando sufoco Pega isso Não vai passar sufoco esse aí não, velho Eu vou entrar em combate primeiro Vou invocar a Tata Luga Faz a Tata Luga? Tá O primeiro hot é seu O que você faz? Explosivo Gétero Gétero Tá Ah, você deixou Ele tá Ele não toma dano dobrado E 60 menos 20 Por causa da habilidade dele Então 40 O que você dá? Ah, ele dá menos? Como é que é a habilidade? Ele reduz em 20 todo o dano que ele sobe Ok Ele é literalmente tanque Tá com 110 de vida, né? 110 Ele dá Um garra de aço de 50 de dano E que dá vezes 2 no seu Tantoneito Tantoneito caiu Não, ele tá com 30 de vida Ah, ele batalhou, né? Ele tá em combate antes, lembra? É verdade Tata Luga caiu Tata Luga caiu Quem você bota? Grande Big Elefantão, velho Big, big Ele tá em modo big, big Ou ele tá em modo elefante normal? Você pode botar ele no modo big, big Você tem um item que faz isso Que é o Dynamics Band Big, big, né, mano? Se eu botar ele no big, big O seu round termina Big, big Ele tem 340 de dano, mano De vida, mano Foda-se Ok Você bota ele no big, big Você bota ele no big, big E ele dá uma explosão de oxigênio Que dá 80 de dano O dragão É, o dragão escudado Ok Tá Velho, vai usar Max Hammer nesse cara, né, velho 90 menos 70 na cabeça Na cabeça dele Tome Nossa, 70? Caralho, peraí, então Ele tava com 110 Agora ele tá com 50 de vida Sim Explosão de oxigênio de novo E você? Mais 80 Mais 80? Sim Caguei Sinceramente Você tem 20 mil de vida? Vai ser mais uma porretada Na cabeça dele Mais um Hammer Na cabeça dele Ele é derrotado Agora Eu uso a minha Repeat Ball 10% de chance A primeira, vai lá 10% ou 15%? Não lembro Repeat Ball A primeira chance é 10 Aí depois 20 Depois 30 Depois 40 50% ou 60%? Vai lá Cris O seu potencial Agora 20 Vai lá 40% ou 60%? 40% ou 60%? Peguei Ok, você pegou um Dragão Escudado Taca aí mais um D-170 O Daniel Pra ver se você pega O que você pega? 87 Tô só esperando alguém achar uma Master Ball Caraca Caraca Você pega um item de cura Ai, obrigado Antônio Você pega esse item aqui Uma Max Potion Cura 60 de HP da sua criatura Que fofinho Parece que tem um olhinho ali Jack Você Verdade Eu vou Passar o centro de Pokémon E volto Ok, o seu round Vai ser voltar pro centro de Pokémon Você demora um tempinho Você pode dar um 170 Pra ver o que você acha Tipo assim Durante o caminho Dida e volta Ok Na real Calma Esquece Eu não vou fazer isso Eu vou dar um Eu vou Continuar Mas é que eu vou continuar Com o Dartrix Ok, você tá usando o Dartrix então Ah, tá Você tá procurando fantasmas, né? Procurando fantasmas Você dá uma boa olhada E você vê Que o único fantasmas Você vai conseguir pegar É o Gollet Não tem muitos fantasmas Na região Então eu vou Voltar pro centro de Pokémon Ok Eu tava com o D-70, né? É 70 70 Você pegou Ah, você pegou 4 Quickballs Aí Olha, tá ok A professora A professora Sprux Mandou mensagem pra você Daniel Opa Alô? Ela mandou mensagem Não liga Não, mas eu respondi alô Ah tá Como tá a situação aí? O que vocês já pegaram? Então, véi Peguei Peguei um pig elefantão Mas eu não enviei a mensagem Pra opos Vim de tal Você falou que eu ia enviar Você não viu? Você não falou que envia não Você falou que tava editando Editando? Para enviar Não, você falou que Eu só editou, véi Agora vocês tão viajando Você pode mandar Durante a viagem Eu achei Um dragão escudado Achei Achei muitas coisas aqui Professor Manda a foto que vocês pegaram Que eu vou pedir foto Pros outros também Pra Pra dar uma análise aí No que vocês Conseguiram Tirar uma selfie Com um dragão escudado Você vê que o dragão é big Assim, ele não é pequenininho não Não, então eu vou tirar Vou tirar uma foto Eu assim Aí tipo de fundo Tá o meu Kobejara Meu Kobejara Kobejara E o meu Dragão escudado Que são dois bagulhos gigantes Mano, eu tô tipo Pequenininho assim na foto Caiju É Você manda a foto Ela Depois de ter que Ela manda a mensagem Pra todo mundo Pra vocês mandarem O que vocês tão conseguindo De informação Eu mando os meus vídeos Eu mando a fotinha Do Gaster Da Vrax Como não lembra No caso eu não lembro Qual foi a última Gaster Já sabe É, muita novidade E Kakuna Tem a caralho lá Manda até A gente da derrota do Ain Bruto Vai Ain Que que você manda Eu não lembro Eu não lembro Eu não lembro exatamente Qual foi a última vez Que eu atualizei ela Então eu mando Vulpix Togedemaru Toxel Growlite E aquilo Por que não Eu mando também Foto da espada Por que não Ok Ela pede Pra todo mundo Mandar a localização Que ela vai mandar Uma criatura correio Pra entregar O dinheiro Eu mando Eu mando Eu mando No localizador Sabe Em tempo real Porque eu tô indo Pra cidade Vocês mandam A localização de vocês E tipo assim Em um Tipo assim Em alguns minutos Dez Quinze Uma criatura dragão Ela vem assim Zoom muito rápida E ela para frente De vocês assim E ela carrega Tipo meio que Uma mochilinha Nas costas Eu posso bater Uma fotinho deles? Eu quero um desse O Daniel A primeira vez Que chegou Foi no Daniel Ele Quando ele chega em você Daniel Ele para Ele vira As costinhas E tá a mochilinha Peguei a mochilinha Não Não é pra você roubar a mochila É pra você abrir a mochila Você abre a mochila E tem tipo Um pacotinho Com o seu nome Tem outros pacotes? Tem um Pro Jack E só é Pro dele Parece que Outra criatura Tá indo em direção Ao Ainho Redux Ufa Olha o tamanho Do pacote O meu Oi Daniel O pacote Dele é maior Que o meu? Mesmo tamanho Hum Vou pegar meu pacote É ganan Fio Você pega o pacote Você pega o pacote Será que o pacote tem 250 dinheirinhos Opa Em seguida A criatura já começa Em direção a Jack Questão de minutinhos Ela chega também Jack a criatura Chega em você Meu personagem O meu personagem Está olhando Para a criatura Com os olhos Brilhando Tipo Os olhos Podem fazer isso? Hã? Os olhos de Jack Podem fazer isso? Eu não sabia Acho que era um Acho que era um Escuro vazio Eterno De repente Escuro Parece ainda mais vazio E ele olha Para a criatura Saindo como Só suiado Escurecendo em volta Tipo uma luz No fim do túnel A primeira luz Que brotou no Jack Você pega o dinheiro Jack? Agora foi No fim do túnel É exatamente isso Pegou o dinheiro Jack? Eu pudei o dinheiro Ok Mais uns tempinhos Mais uns tempinhos Chega um Noain E no Hidoshiko Aí mostra a bolsinha Para vocês E está lá O pacote Com o dinheiro Para vocês Eu pego o meu Eu pego o meu Ok Vocês pegam Os seus pacotes De dinheiro 250 para cada um E a A Spurs Manda assim Galera Tem como vocês Se apressarem Lá para Para chegar Na cidade Que eu pedi Só se possível Eu mando Dizendo que Eu e o Hidoshiko Já estamos Já estamos Indo A gente não sabe Se está indo A gente sabe Que você está Ainda atrás de mim Eu estou indo Subir a montanha Para batalhar Com os Bokemon Eu nem sei Se tem uma cidade Ali Eu estou imaginando Que você está indo Qualquer coisa Eu vou seguir o caminho Se eu encontrar Uma cidade É bônus O que você Responde aí O que você responde aí O Caralho Buguei O O Daniel Daniel e Jack O Daniel O Daniel Você pode usar o Cooperage De carona Só avisando que Você viaja mais rápido Ah eu posso? Pode Ele é big Olha também Isso Eu vou subir Eu vou subir Puta que pariu Vou ficar Ele não estava andando No Cooperage Agora há pouco Não Ele estava andando Com o Cooperage Não é No Cooperage Daniel Você sobe Assim no Cooperage Você vai andando Assim As pessoas Ficou tipo Caralho O tamanho desse bicho E você acha o Jack Saindo da cidade Assim a pé Jack Jack Você olha assim Meu pessoal Ele está me dando Para o chão Ele chega assim Olha para cima E de repente Ele vê o Daniel Olha aí Daniel Quer macarona? É Seria bom Sobe aí Sobe aí Não Não A sua mão não adianta O Cooperage Tem que abaixar A tromba Assim para subir Pela tromba Puta Sobe aí Ele é tomado De mamute O Daniel Subido pela tromba De um elefante Quanto que a gente Já vê isso Eu estou imaginando A cena E o Jack Tipo O Daniel Em cima Do cooperage Que me estica Não Sobe aí O Jack Lá embaixo O Jack Sobe Aí vocês Começam a andar Aí o Cooperage Já faz aquele Subo de elefante E ele começa a viajar Você vê que ele está Bem feliz por ter Tipo Companhia agora Não Não Estou abraçado Ele Cariciado Né Assim Puladinho Vocês vão viajando E tipo assim Em pouco tempo Vocês acham Um Ainho Vocês acham Um Ainho Hidoshi Meio perdido Vocês sabem Para onde estão indo Olha Eu estou perdido Porque o meu objetivo Ou era só subir a montanha Independente do caminho Ou é Bodes montanhas Só sei que eu estou subindo a montanha Ou seja Eu estou no caminho certo Vocês estão subindo em direção As montanhas Vocês não estão subindo a montanha Vocês estão indo em direção A cidade mais próxima Que é entre montanhas É Eu estou subindo a montanha Eu vou subindo a montanha Ou ainda vindo de bônus É um direção A cidade entre as montanhas A cidade depois das montanhas A cidade com o cibolo É Marrom escuro Que eu mandei ali Eu não vou lembrar do mapa É que eu botei no info Galera Assim o mapa É Eu estou no info Lembra que falar Não ajuda É o mais superior direita Mais superior direita A bola de futebol Bola de futebol Você se encontraram Tipo assim Você vê o Ainho O Hidoshi no meio do nada E esse Daniel E Jack Do cima do cooperador A gente está subindo uma montanha A gente não está subindo uma montanha A gente está dando a volta Então você está passando Entre a montanha Que é onde tem os bichos de ground É A gente não está subindo a montanha A gente está passando entre morros Eu estava subindo a montanha Quando eu falei subir a montanha Quando você olha o mapa A cidade elétrica Ela fica abaixo das montanhas Não é subir literalmente a montanha É subir em direção às montanhas Eu estava literalmente subindo a montanha Uau Tá bom Então vocês estão no topo da montanha Sem porra nenhuma agora É que o meu objetivo Era conseguir achar pokémons de terra Mas não é Quando eu falei que é subindo a montanha Os bichos de terra É na cidade de ground Não subir literalmente a montanha Vocês subiram a montanha agora Vocês se fuderam Eu entendi que era para subir a montanha Não, agora vocês se fuderam Vocês estão no topo da montanha Não tem bicho nenhuma Pelo menos a vista é bonita Dá para filmar Enquanto isso Daniel e Jack Vocês podem continuar o caminho Até a cidade mais próxima Jack Você devia se preocupar pelos outros dois Ele tem o mapa Ele sabe para onde ir Bem aí Subimos a montanha Não tinha nada na montanha Você subiu a montanha Aí o Ainho encara o Hidoshi O Hidoshi encara o Ainho Você só vê algumas criaturas dragões Ou ave voando bem ao longe Ainho Bem O meu objetivo era só subir a montanha Não que eu fosse encontrar alguma coisa Ok Daniel e Jack Vocês vão viajando E vocês veem que as criaturas ao redor Elas não querem tretar Porque estão em cima de um bicho gigantesco Daniel Daniel Vamos descer A gente precisa de XP Vai Bem Eu vou iniciar o O elefantão É que tá É que tipo assim Vocês podem escolher o que vocês vão enfrentar Porque vocês estão na vantagem Ah tá Então Que bichos tem então Para a gente enfrentar Ok Vocês estão viajando E vocês olham assim Como os bichos estão meio que Tipo assim Caralho Vocês veem bastante coisa Vocês veem o Roger enrolar Shine Vocês veem Um Drill Burr Normal E também um Shine Que ele é preto com verdinho Vocês veem uma Pera aí Eu quase mandei errado Vocês veem Vibravas Voando Pelo lugar Vocês veem que o lugar é bem mais desértico Vocês veem o Darumaka Alguns Sandghast Também caminhando Snives Shine E por fim Larvitars Vocês tem essa alta gama de opções Ah faltou um aqui Ankylomon Calma que tem avião Ankylomon Tá bom Quem você está usando em primeiro O Jack Eu estou usando Gastly Porque eu quero O pai Quem você está usando em primeiro O Jack O elefante É Não Levando em consideração Que minha tataluga Está em WO Ainda Eu vou não pular A ela Porque eu sou burra Ainda bem que você está perto A cidade E o meu elefantão Ele já tomou um certo dano Também Eu vou colocar Na Heracross Nice Quem que vocês querem enfrentar Vocês conseguem dar uma boa escolha Você tem algum alvo Ou Esse Sandghast Ele evolui Ele evolui Para um castelão de areia Ele virou literalmente Castelo de areia Sim Nossa eu vou muito nele Então Vocês tem alguma outra escolha secundária Para cada um Entendeu Vocês tem alguma escolha secundária Escolha secundária É o Dharma 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 Isso Tá O Daniel Toma escolha secundária E você O Jack Também É o Dharma Dharma Ou Temos gostos parecidos Mestre Mas um é porque Ele achou Bonitinho Porque é a escolha do Ok Vocês entram num combate De quatro Quatro criaturas Vocês podem usar quatro Também Puta Eu não Eu coloco minhas quatro Não não Vocês podem usar dois Cada um Eu não expressei bem Eu não expressei bem Tá bom Gastly Goss Gastly Gollet E eu uso Goshikal E invoco Braxen Também Caralho Calma Calma Muita putaria Vocês estão enfrentando Dois Sandgash Um Darumaka Shine E um Larvitar O fob é que Os pokémons que eu tenho Eles são todos Esses dois pokémons Que eu tenho aí Eles são resistentes Os dois pokémons que eu tenho Que são mais fortes Darumaka Um Darumaka Shine Darumaka Sim A pré-evolução do Darmaniton Ah tá É porque Eu vou dar um Darumaka Ah tá É Já vou mandar Pra aproveitar Na situação O Você tá usando Quem como secundário Daniel Então mano Eu vou usar O meu Big E o grandioso Dragão escudado Foda-se L-T-N-W-O Ah é L-T-N-W-O É verdade Eu vou usar O Big E o gostosinho E quadrado Charjabug Quando você falou Quadrado Eu pensei que é um elefante Mas eu lembrei De Charjabug Big Humid Humid Ok Você vai usar O Ghastly Quem mais? Ghastly Gollett E eu uso Minha skill Pra summonar O Braxton Ok Caralho O cara invocou Trio Fantasma Lá de campo Nossa Mas se vocês ganharem Vocês vão fazer Uma evolução Quádrupla Puta que pariu Isso aqui Isso aqui Isso aqui Não O melhor Timinho De todos E caralho Tá bom O primeiro round É de vocês Porque vocês Estão na prioridade Ok Tá bom Deixa eu ver Aqui no Braxton Mata primeiro Nossa Uma putaria Que tá aqui No negócio Pra ver a batalha Pra mim É mano Também Tô tipo Complexo Tá Sandy Guest Tá com 50 50 60 E 50 Quem você ataca Aí Vamos primeiro Jack É Primeiro Jack Tem mais noção Na moral Que eu vou tacar Um destructive Destructive Flame No sandgash Porque ele tem Um quarto chance De deixar Todos os inimigos Pegando fogo Então tá Você acerta o sandgash Ele tem 40 de dano Do bicho Com 10 de vida Pode E o 4d4 Não D2 4d2 Ah não É um quarto chance É um 4d4 Tá certo 4d4 Ninguém pega Burn Nossa Véio Tô meio no cu Se fosse todo mundo Esse é muito foda Nossa Se fosse todo mundo Gullet Gullet Mata o sandgash Com 10 de dano Não precisa gastar Mais que isso Exato Gassly Gassly Ataca o Darumaka Com o leak Ele tem resistance Oh é verdade Não Você fez sua ação Você fez sua ação Você deu uma de ash No anime agora Eu vou atacar o outro Então Qual é o outro bicho Não não Você deu uma ash de anime Você acabou de fazer ação Você errou Ah então tu faz Então Agora Os do Chargerbug E o Heracross Ok O meu Heracross Ele vai dar Um socão No Dharma Dharma O Darumaka É Ele vai usar O lançamento Knockout E o meu Chargerbug Vai dar Um tiro Desse sempre Vai usar O Electric Ball No Mais Ok Vai sobrar São Larvitar Agora São Larvitar Sobre O Darumaka Dá 20 de dano No Deixa eu ver Vou atacar por dado Puta que pariu No Chargerbug E deixou ele enfraquecido Então ele tem metade do dano No próximo round Ele tá com quantos de vida? Ele tomou quantos de dano? Ele tomou 20 O Larvitar Lançar rocha Que dá 20 de dano Em Ghastly Os dois Sand Ghastly Eles vão dar o gancho Que dá 20 de dano Um no Gollet E outro no Heracross 20 de dano No Heracross E no Gollet Ok E foi todo mundo Só tem agora o Larvitar Porque os outros Foram nocauteados Um Larvitar Full Life Deixa eu ver Deixa eu ver Quando de vida tem um Larvitar Se eu dou um hit Eu dou um hit Com o Brax Então Vai ser o Brax Ou não Brax Você tomou o hit Flame Flame e Ghost Na real 60 de dano Turururu Vocês vão querer capturar quem? Alguém? Eu vou querer capturar o Sand Ghast Sand Ghast Tá bom Primeiro o Sand Ghast Então A Great Ball Ela dá Quanto porcentagem? A Great Dá Tem que ver na imagem Porque nem eu sei de cor Deixa eu ver aqui É 20 de chance Eu vou usar a Great Ball Rapidamente Quando vocês derrotaram o Sand Ghast Eles droparam um item São um ou dois? Porque são dois Sand Ghast Só um Você quer ficar? Eu fico? Como é que vai ser aqui? Você que sabe Pedra, papel e tesoura Vai Aí a gente vai escrever no chá No do dadinho Qual que a gente quer E o mestre vai falar pra gente A hora que a gente vai lançar Entendeu? Eu vou resolver isso, tá bom? Um é o Daniel Dois é o Jack O Jack pegou Ah, que chato, velho Tá bom Vai no pé do tesouro Marque em spoiler Marquei aonde? Faz em spoiler Deixei como se fosse spoiler E eu falo quem ganhou Ah, como é que faz pra deixar em spoiler? É Barrinha vertical reta Duas barrinhas em cada lado da mensagem Aquelas barras certinho, retos Barrinha paralelo? Essa aqui, ó Duas dessas No começo e no fim Deixa eu copiar Que eu não sei como fazer esse negócio A parte mais emocionante Pedra, papel e tesoura Porque combate a gente destrói, né? Né Vocês massacraram o time de vocês Continuem Ah, a gente pode mandar agora? Vai, manda É um no... Dois no começo e dois no fim Ah, não! Empatou Empatou Vai, desempate Mais empatou Ai, meu Deus Não olhem um do outro Deixa eu falar o resultado primeiro Ok A parte mais foda de todo o game É isso aqui Oh, yeah Eita, eita Vai, Daniel Ah, eu tô pensando, porra Que mané pensar? Ele que tá olhando Tá, 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 tá Vou jogar lá Eita, porra Tchau Pedra ganhou Não olhei, não olhei Juro que eu não olhei Juro que é você que eu não olhei Tá bom, também não olhei pro item Então não tá certo Toma aí, é, é, o item Deus fala assim Esse item é muito importante Pra quem usar o Palo Sand Nossa, o pior é que Se eu fosse inteligente Eu podia ver pelo tamanho da palavra, velho Poderia, velho Puta que posso Que broken Se eu fosse inteligente Eu poderia ter usado o tamanho da palavra Que é parecido, entendeu? Eu não falei porque eu pensei Será que eles pensam de Na verdade, acho que papel e tesouro É parecido Não, papel Vamos descobrir Só pra avisar Esse item é muito importante Pra quem usa o Palo Sand No time Um Palo Sand Evolução do que vocês pegaram agora Olha, parece Por causa da habilidade do Palo Sand Aquela que eu não sei qual é Porque eu não tenho a cara Segredinho Entendi Ok Três criaturas evoluíram nessa luta Três só? Eu tinha falado que era quatro Não, não Não faz sentido o God Ele acabou de ser evoluído Ele acabou de ser capturado Pera aí pra pensar O Charjabug evolui Porque ele tá no local propício A evolução de Charjabugs Que cagada O Gaster evolui pra Haunter E como você sabe A próxima evolução Você sabe como funciona O cinema é mais fofinho E a Braxing evolui pra Delphox Olha só que ele tá perdendo Nossa, que fofinho Depois eu filmo Ele não é mais fofinho Ele agora é um monstro De dano É, mano Ele é tipo Ele dá 120 de dano Que boneco broken Só que ele tem recoi Ali, ó Recoi? Ele leva 30 de dano Ao fazer esse gol Ah, e a habilidade dele Aumenta em 25% De dano De todos os aliados É, ele ainda tem Aquele Powerful Storm 50% de chance De paralisar Se eu usar É muito broken Isso aí Quem foi que balanceou Os elétricos? Acho que ninguém É, ok É, vocês fizeram as evoluções E vocês podem ir direto Pra cidade Ou vocês vão capturar Tem o Você pode ser Pode capturar o Darumaka E o Lavitax Vocês derrotaram também Eu vou Eu vou tentar capturar O Lavitax Vocês podem olhar Na Dex a evolução Do bicho Vocês querem olhar As evoluções Na Dex Antes de capturar? Eu quero ver A evolução Do Sandgash É, eu quero ver As evoluções Do Sandgash Tá vendo? Nossa Esse bicho de areia Fica muito maneiro Puta que pariu Tá aí Caralho Ele não evolui Dele ainda Que é um Darumaka Que é um Darumaka Que é um Darumaka Taca aí a Pokébola Jack Tu vai pegar O Ravitax Deixa eu ver Se eu pego Taca aí a Pokébola Não é gosto É verdade Isso é um impedimento Só que o Tugendo Para é a maior forte O que eu usei Para pegar no dado O bichinho de areia Mesmo Ou mestre? Você acha Quais bolas Pokébola você usou? Ah não Acho que a gente Não pegou eles ainda É, vocês não foram pegar ainda Eu que Então eu pego O Sandgash Tá, pega o Sandgash Primeiro Vai Taca aí Suas bolas Entre 40 e 60 Caralho, vai se foder Obrigado Ele pegou? Pegou E eu vou pegar Posso já jogar Logo o dado Do Dermitã? Rapidão Pode, pode Mesma coisa Entre 40 e 60 40 e 60 é o caminho Fracassou? 40 e 60 de novo Fracassou 40 e 60 de novo Porra Tá O Jack Ah pera Daniel, tu vai pegar o Larvitar? É Tu quer o Larvitar também? Não, vou pegar o Não, eu sei Você quer pegar o terceiro? Porque o Jack não vai pegar Porque não é fantasma É o que evolui para o Tiranitar Último estágio O primeiro estágio é o Larvitar Ah, não vou pegar Não, não Não vou pegar não Vou pegar só dois mesmo Você gosta de bicho louco Não bicho do mal É Vai Jackiro Jackiro Eu vou usar a Tática Secreta Milenar Com a Netball Porque eu tenho muitas delas até hoje por algum motivo Você teve a sorte de pegar 20 mil Não, não consegui Mais uma Qual o número? Você não falou o número 40 e 60 Ah, é verdade Vai Vai Não Acho que vai ser a última que eu vou usar Depois eu vou usar a Repeat Aí você pega nessa Não Ok Eu vou deixar duas Netball Caso seja necessário Deixa eu ver se vale mais a pena usar a Ultra Foda-se Eu vou usar a Ultra Eu vou usar a Ultra de 30 a 70 Vai, você consegue Voltei, o que eu perdi No 85 Ainda nada Eu só tô capturando o Pokémon Ok 85 Falhou Caralho Foda-se Eu vou usar a Repeat Essa desgraça A Lua quer vir Não quer vir O bicho tá inconsciente Ele taca e não consegue Ele taca e não consegue Ele taca e não consegue Foda-se Eu vou tacar De cima pra baixo Até vir Foda-se Vai, de 0 a 10 Não A gente tá servindo a má A gente tá de 100 É 90 Ah, tá, tá, desculpa 90 a 100 90 a 100 80 a 100 70 a 100 60 a 100 Aê A professora Spruce Ela manda mensagem pra vocês Pra todo mundo Eu vou mandar uma cara pra vocês Porque vai acontecer uma parada legal Ali na Na cidade que vocês precisam ir Porque eu gostaria que vocês catalogassem pra mim Escutaram? Alô? Não travou Ah tá A professora Spruce Falou que vai mandar uma carona Pra todo mundo chegar Junto lá na Na cidade que vocês tem que chegar Porque vai acontecer um evento em breve E ela queria que vocês catalogassem ele Ok Oh yeah Alva da montanha Não vai precisar descer a montanha Ela pede pra eu mandar a localização de vocês Vou colocar no meu status do whatsapp Adivinha quem não é mais o fofinho do papai Eu vou tirar uma selfie com o meu antigo Chajabug Que agora é o bicho lá Eu mando a minha localização com o Hidoshi Vocês esperam um pouquinho E chega o Dragapult de novo Só que aí vocês tem uma montaria Pra montar nas costas Uma cela Vocês sobem? É claro Eu faço o Hidoshi contra a vontade dele Vocês sobem E quando o bicho começa a voar Ele é muito rápido Como assim contra a vontade? Eu quero subir no negócio Eu não quero ter que descer a montanha Ele consegue literalmente Acaçar a vontade de um jato Mas ele não vai pegar a vontade de um jato Ele não vai pegar a vontade de um jato Porque ele tem pessoas cima Mas ele vai muito rápido Ah não, percebi Desculpe Ele vai muito rápido Vocês passam pela cidade Que você está mais próximo E vocês veem a cidade Que você tem que chegar A cidade é como se fosse Um grande Redoma assim Tem um morão branco E tem uma coisa de vidro em cima É como se fosse um imenso redoma E lá dentro é só vegetação E parece ter um deserto artificial Uma floresta artificial Parece ter tudo artificial lá dentro É uma big redoma Interessante Qual é o nome daquela série da Globo Com a redoma? A redoma É sério que é a redoma? Eu estou indignado agora Vocês chegam na porta E tem uma pessoa esperando vocês Cadê? Chega Uma garota Meio baixinha Uma garota Meio baixinha Ela usa óculos Ela parece Ela parece meio Não tão jovem Mas ela é meio jovem Eu falei Eu gosto de ser uma de trocas Você tem que trocar E pode se trocar de novo Só para evoluir Então, mas tipo Como é que eu vou trocar com alguém? Aí, quer trocar a cartinha Aqui rapidinho? É a mesma coisa Que você trocar a carta Vocês pegam a pokeball Troca com o outro E você se troca Pronto Pega aqui, Daniel Alguém nunca vai conseguir Uma cartinha de halter A não ser que é a cartinha de halter O que você está me dando? O que é? Eu estou te entregando halter O que? Porque ele vira um ganga Aí você tem que devolver com um ganga O maluco está perdidaço Não vai devolver? Ah é? Eu sou o diplomata do grupo, né? Você troca, Daniel? É tipo assim É só trocar e destrocar Ok Se você não sair correndo com ele Tudo bem Ok, vocês fazem a troca E o raunter vai vir para a ganga Tá, agora a gente destroca Yeeey Yeeey Clap, clap, clap Clap, clap Clap, clap Ah não Eu jogo um pouco muito Você, a moça estava esperando vocês Ah, vocês chegaram Chegamos 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 Eu sou Suelen Eu sou a cientista que controla Essa grande laboratório É, me acompanha A professora Spurs Falou que vocês estavam chegando Vocês vão acompanhando ela Vocês entram assim no calço Vocês limparam o pézinho Ah, bem Eu tiro o meu sapato Você tira o seu sapato Então É raro ver o nome dela Bem, a gente está revitalizando um fóssil agora E a professora Spurs Queria que vocês dessem uma olhada No processo Redox, a gente precisa ver isso Óbvio Eu vou filmar essa bosta Câmeras Câmeras Vocês estão caminhando E ela é vocês pro laboratório A gente tem várias relíquias fósseis Estão fazendo toda a parada científica De transformar Pegar o DNA Para transformar Na criatura e tal E ela está fazendo agora Cadê, cadê, cadê Ué, sumiu a parada O que você acha que eles vão revitalizar agora? Espero que seja uma maura Achei Acho que vai ser um cabuto O fóssil É um fóssil Que tem duas cores diferentes Parece duas Coisas diferentes Ela fala Bem, esse aqui é o primeiro A gente achou dois pedaços de fóssil Diferente E a gente está tentando revitalizar eles Com uma criatura só Provavelmente é Os fósseis mais fofos De todo o Pokémon Os fósseis de Galar não Aquela abominação Ela pega o DNA E faz a parada E depois vocês começam a ver Que fica um ovinho Ai meu Deus Deixa eu narrar primeiro Eles criam um ovinho O ovinho Depois, tipo assim É bem rapidinho o processo de criar E nasce uma criatura E assim Ela é bem filhotinha ainda Mas ela nasce um desses aqui Que eu estou mandando a imagem Nossa É pior que eu adoro os fósseis de galarra A justificativa dele seria assim É legal Ah, de cabeça não é Mas tem uma justificação legal Isso é um Pokémon mal feito Não, então Os fósseis de galarra Eu vou dar debuff se você gostar falando merda Só eu que penso que isso daí é um pijama Que só ficou a calça Foi avisado Ah, doutora Tem uma explicação pra ele ser de formato? Ela explicou antes, né? Só que aí vocês falavam Igual o patraca Não sei Aquela boca pra mim narrar Eu prestei atenção Eu sei o motivo Ele é um fóssil fusionado Ele é o quê? É um fóssil fusionado Resumindo, ele é feio Porque ele é feio Caralho, se você falar mais uma merda Eu preciso dar um soco Deu de falar do bicho, velho? Esse bicho é feio Assume Não precisa ficar falando a cada dois segundos, cara Puta que pariu Ai, ai Ok Tirou a foto, Hidoshi? Curtiu nem o processo, cara Ah, então O senhor vai ficar feliz em saber Ah, bem Acho que vocês gostariam de ver o resto das criaturas Nós temos vários outros fósseis revitalizados Completos A maioria Me acompanha, por favor Ela sobe num jipezinho Eu sobro também Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Deixa eu pegar meu tênis de volta O Daniel vai correndo rapidinho e Eu vou ali também pegar o tênis Ok, coloquei o tênis e vamos embora A melhor coisa é que só eu e o Daniel temos modos Usando que se tiraram pra não sujar É um laboratório Eu limpo aí Ok Vocês vão andando de jipezinho E vocês veem que tem diversas criaturas Vocês estão primeiro passando uma área mais Meio que pedra Assim, é, monte de pedra É Mário mais seca, assim Tem pouca vejeção Eu não vou mandar tudo porque é muita coisa Eu vou mandar só alguns, assim A gente tá numa região semiárida Obrigado Vocês veem, tipo, uns pequenos tirantrons, assim Vivendo juntinho, uns três ou quatro Vocês veem um Dino Rex bom Caminhando também, mas ao longe Todos esses pokémons foram revitalizados pelo seu laboratório? Ah, sim A gente trabalha com fósseis E a gente tá tentando revitalizar o máximo de criaturas possível Isso não pode causar algum problema no ambiente? Ah, poder pode, né? Por isso que a gente quer reviver eles aqui É, espero que eles nunca consigam se libertar, então A gente trabalha no processo de adaptação deles No ambiente atual Esse pokémon provavelmente eles vão se libertar Em seguida vocês vão passando uma floresta onde é um pouco mais densa Vocês veem umas criaturas mais diferentes Miau Miau Calma aí Não, é porque eu falei miau Ah, eu vi miau, eu Ah, live Ok Vocês veem um Tiranossauro Vocês veem um Alilipe Um Dilophodon nessa área mais floresta Vocês não adentram muito porque aí tem que entrar a pé E conciliar vocês andarem a pé por ali É, parece mortal E em seguida vocês passam pra uma área mais praiana Que vocês veem uma Tipo um Pterodátilo gigante Um Pterododonte, na verdade Gigante Vocês veem um Espinossauro Cadê? Amaura E também Tortugas Tá no cantinho assim Vivendo a vidinha deles É um Auror É, eu falei Amaura Mas eu confundo Eu sempre troco a Amaura por Auror Em seguida vocês passam por uma área mais gelada Não, não, esquece Eu errei É isso Tem isso e tem mais uma área gelada Que tem mais algumas Amauras E tem mais uma ou duas criaturas diferentes Tartaruga 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 Amauras Tartaruga Tartaruga Só mais um dia Tartaruga E eu focado no Amaura A única criatura ghost fossa A única criatura ghost fossa que tem é o Que é invocado por tributo E vocês gostaram do pequeno passeio? Adoremos É, pra trabalhar o processo de adaptação deles Tartaruga Amaura Amaura Calma aí, então no caso deixa eu mandar todas as opções O que, né? Pera aí que são muitas opções Ah, tá Pararam Isso aqui eu não mandei ainda Eu já sei qual do Daniel vai pegar, mas Nossa, é um Thundrex, cara É um Thundrex Eu vou mandar Na verdade, pera aí Eu vou pegar esse Megasauro aí, mestre Calma aí, eu tenho que tirar alguns Porque alguns são muito agressivos Pra saírem Pelo nome, Megasauro Eu tava com criatividade baixa Caramba, por que Por que essa criatura me lembra tanto Legend of Runeterra? Porque ela é de Não, ela não é de Runeterra Ela é daquele do Hapstone Ah, ele me lembra uma criatura Eu não lembro agora o nome da criatura Uma carta ioniana de Legend of Runeterra Tá, mas ela é do Hapstone Vocês podem escolher esse Esse aqui não Porque ele é perigoso Todos esses que você acabou de mandar Ou todos esses desde que você Não, eu tô tirando as opções Que vocês não podem pegar Oh, não Eu tô indo ver entre a Maura e o Magi Wolf Eles são muito Ambos acham muito bonitinhos Assim, é a Maura Vem no Tyrant Tyrant tá lá em cima Tá lá em cima Eu vou levar o Tyrant Tá, é A In, quem você vai pegar? Calma, tô em dúvida Meu coração diz a Maura Mas meu coração diz Magi Wolf Eu vou levar a Maura Ok, você pega uma Maura A normal ou a Shine? Shine Ok, você pega a Maura Shine Daniel, você pega a Tartaruga? A Tartaruga Daniel, você pega Qual que você pega e por que a Tartaruga? Qual que você pega e por que a Tartaruga? Hidoshi Tyrant Nice Jackero Sinceramente Eu não ia pegar nenhum Mas eu levo o Magi Wolf Vai Ok, você pega o Magi Wolf Hidoshi pega o Tyrant Daniel pega a Tartaruga E o A In pega uma Maura Shine Até o nome Se chama Bob Ah, bem Cuidem bem deles E vão catalogando A experiência deles Com o mundo Externo Externo Eu chego assim Aí Aqui, ó Na frente da professora? É tipo Não, ainda não Eu ia falar mais coisa Tá bom, então Continua Quem pegou o Magi Wolf É o que tem mais Tom a cuidado Porque é a criatura mais agressiva Entre as que vocês pegaram Ok Nossa, como um contexto Seria um criador Pokémon Vai ser um desafinante Bem, acho que é isso Que a professora Spruce queria Que vocês catalogassem Se vocês já catalogaram Tudo bonitinho E então Pode ser Se vocês quiserem passear mais Ou me enfrentar no ginásio Ou só continuar a viagem Ou vocês podem vir Dar pra fazer Pra Spruce Que elas têm que fazer agora É uma ótima ideia Eu vou mandar As filmagens que eu fiz Do parque Do dinossauro E vou Mandar a fotinha do Tyrant Aproveita e manda Já manda Já manda A Maura junto Aproveita e manda Aproveita e manda tudo Né, porra É, mais fácil Ok A Spruce Manda mensagem assim Rapaziada Eu preciso que vocês Façam um favor Pra mim Vão na cidade Cidade 3 Que lá tem Alguns torteras De formas diferenciadas Eu queria que vocês Catalogassem isso pra mim E por último Vão na cidade 8 Que tem uma floresta De pokémons fantasmas Será que eles catalogam As cidades por números Tem uma criatura Um Dragapult Que emite Um brilho diferente Que eu gostaria Que vocês catalogassem Pra mim Eu já tô indo lá galera Falando francês É isso Ele correndo em direção Ao Dragapult Eu vou junto com ele Só pra filmar Porque eu não quero Dragapult não Eu quero bater as fotos Vocês percebem Que a gente é basicamente Do outro lado do mundo Em relação à cidade 8 Né Eu sei Eu não sei qual é a cidade 8 Não sei em números A propósito Quando vocês chegaram À cidade 8 Acho bom que vocês Pegarem cada um Drap Que eu treino eles E vocês podem usar Quando eu transformar Em Dragapult Vocês usam como transporte Pelo país Pra viajar mais rápido Só que se a gente Viajar mais rápido A gente não pega XP Não Aí que tá Vocês vão fazer o rolê Até lá Então XP Vocês vão pegar até lá E aí